Hoje eu te mostro que perfume importado bom não precisa ser caro. Eu te trago três perfumes importados árabes que custam entre R$199 e R$249 e oferecem qualidade extrema por um preço super acessível. Vem comigo conferir! E aí, pessoal do canal Júnior Barreiros! Tranquilo, gente? Beleza? Sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal que é a maior referência em perfumaria do Brasil. E é o seguinte, hein? Três perfumes importados, perfumes árabes, perfumes com grande qualidade, desempenho excelente e com excelente custo-benefício também. Eu vou te mostrar que perfume bom, perfume importado de qualidade, não necessariamente precisa custar caro. Tem dois aqui que custam R$199 cada um e o mais caro deles, que eu vou deixar para o fim, inclusive, custa R$249 lá no site topparfum.com.br. São parceiros aqui do canal, vou deixar o link na descrição. São os melhores preços em perfumes importados árabes que você vai encontrar na internet, tá? Site super confiável, pode comprar tranquilamente. Eu vou começar com o perfume feminino, depois eu trago o perfume masculino e, por último, o perfume mais caro, que é compartilhável. Homens e mulheres podem utilizar. O primeiro deles é esse daqui. O perfume Como Moselle é, como você deve imaginar, é uma fragrância parecida, semelhante, que tem inspiração no Coco Mademoiselle de Chanel. O super clássico feminino, um dos perfumes mais hypados femininos de todos os tempos de Chanel, que é o Coco Mademoiselle. Esse é o Como Moselle é da empresa Maison Alhambra. É uma empresa de perfumaria árabe e é um braço da empresa Latafa, que é a empresa mais conhecida ali no mundo da perfumaria dos Emirados Árabes por ali, né? E aí Maison Alhambra tem esse lance de perfumes inspirados. Inclusive, muitos dos frascos deles copiam, né? Tentam se assemelhar bastante aos perfumes importados mais caros e isso acontece aqui também. Gente, essa fragrância custa R$199,00 e tem um cheiro extremamente semelhante ao Coco Mademoiselle. É impressionante. O desempenho dessa fragrância é um pouco inferior ao Coco Mademoiselle, mas ele fixa aí mais ou menos umas 7 horas na pele. Vai oferecer aquele combo cítrico, né? Energético de saída, com aquele lance meio laranja, meio tangerina, com notas florais, base amadeirada, aquele lance do patchouli também envolvente ali. Fragrância deliciosa. Se você gosta do Coco Mademoiselle, você quer um chipre feminino pro uso do cotidiano, mas um perfume poderoso, um perfume mulherão, aquela fragrância que chega chegando com cheiro de rica, essa fragrância é pra você. Tá no site Top Parfum, nesse precinho que eu tô passando aí. A fixação, mais ou menos umas 7 horas, projeção maior, uma hora, uma hora e meia, mas ele depois que se aproxima mais da pele, ainda assim é um perfume notado, tá? Não é uma fragrância muito tímida, não. Primeiro da lista é esse. O segundo da lista é o perfume masculino. Cara, é impressionante que esse perfume custe só R$199,00. Quando eu mostrar pra você a caixa, a apresentação, o frasco e falar da fragrância, do desempenho também, é um negócio meio surreal imaginar que essa fragrância custe tão pouco assim. É esse perfume aqui, Insurrection to Wild. Deixa eu ver onde tá escrito Wild, é aqui ó, tá vendo? Bem aqui na frente. Essa linha tem vários perfumes, né? Tem Insurrection to Pure, que é um do frasco branco, tem Wild que é esse daqui, tem um do frasco azulzinho, enfim. Tem várias formulações. Esse daqui é um perfume mais quente, mais amadeirado, tem um lance de tabaco com frutas, com mel, muito parecido com o Pure Havane, Thierry Mugler. Vou pedir pro Pedro Augusto, meu editor, deixar uma fotografia do Pure Havane aí. O Pure Havane, Thierry Mugler, é um dos perfumes que eu mais amo na minha coleção, na perfumaria importada designer. Eu sou fã de nota de tabaco, e o Pure Havane é espetacular. Esse é muito parecido, com a exceção de que a nota de patchouli presente aqui é menos evidente, menos potente, menos abrangente do que no perfume de Mugler, que tem um patchouli sempre muito explosivo, né? Todos os perfumes da linha E-Man de Mugler tem esse lance do patchouli muito evidenciado. Aqui é bem menos. Bom, mostrei a caixa, agora eu mostro o frasco do perfume pra vocês. Olha só, ele vem nesse bercinho aqui, é o negócio mais lindo, maravilhoso, lindíssimo. Vou fechar aqui pra vocês verem, e esse é o frasco do perfume. Olha que coisa mais linda. Que isso, gente, fala sério, olha que coisa maravilhosa. Aí você abre essa tampinha, ó, vem aqui no borrifador. Que notinha de tabaco adocicado aqui com mel, que é um negócio surreal de bom, surreal. Dá pra usar em encontro romântico, dá pra usar na balada, dá pra usar, deixa eu ver, numa reunião de negócios que você queira passar força, poder de decisão. Ele é um perfume muito empoderado, sabe? Ele passa esse lance de poder, de cara confiante, de cara que, pô, não tem medo de tomar decisão difícil na vida, não. Ele tem esse lance de autoconfiança, autoestima elevada. Parece que você borrifa a fragrância e fica grandão, assim, ó. Você já fica grandão porque o perfume passa essa vibe confiante pra homens poderosos, tá? Fixação dele mais ou menos em torno de umas 8 horas, às vezes passando até disso, fixa bem 8, 9 horas e projeta bem aí nas duas primeiras horas. Não é um perfume tímido, não é um perfume discreto. Dá pra usar no dia a dia, JB? Acho que é um perfume que não encaixa muito bem no calor. Mas, cara, se você comprar, você vai pagar 1,99, você comprou, pagou, você usa onde você quiser. Só tô dando aqui uma dica. Ele não é um perfume pro calorão. Se você quiser usar, são outros 500. Se eu pudesse indicar pra você, clima ameno, ambiente controlado com ar-condicionado ou à noite. À noite ele brilha, à noite ele se sai bem, na balada, no barzinho, numa pizzaria, numa saída com os amigos, sei lá. Aí o negócio aqui é sensacional. 1,99, preço de banana, né, cara? No site topparfum.com.br. Último da lista. Essa fragrância é compartilhável e é assim, gente, totalmente compartilhável mesmo. É 50,50. Quem gosta de fragrância limpa, fresca, cítrica, com floral bem limpinho, bem cheiro de roupa limpa ou de material de limpeza, essa coisa aqui é refrescante pro uso no dia a dia, vai conseguir utilizar. Homens e mulheres. Mostrando a caixa do Porto Neroli Maison Alhambra, perfumaria árabe. Sensacional. Espetacular esse perfume aqui. Eu falei que o Insurrection 2 é árabe? Esse perfume não é árabe, tá? Esse perfume é francês. Se eu falei no começo que eram três perfumes árabes, vocês me perdoem. Essa é Hayen Traditions. Me perdoem, não é não. Isso é uma empresa francesa, tá? Os outros dois, Maison Alhambra, aí sim, são perfumes árabes. Esse daqui é um perfume árabe, inspirado... Não precisa nem falar, né? A caixa já denuncia. No Neroli Portofino de Tom Forte. Muito fresco, cítrico, um pouquinho mais alimonado aqui do que o perfume importado caro. Um pouco mais adocicado aqui, mas assim, muito sutilmente, tá? Adocicado, gente, de uma maneira tão suave, tão sutil, que nem dá pra falar que é doce. Só que como o perfume Neroli Portofino é mais fresco, é importante ressaltar que esse aqui tem uma doçurinha a mais. No mais, é a mesma coisa, inclusive, no frasco. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Porto Neroli, Maison Alhambra. Esse é o mais carinho da lista de hoje. R$249,00, mas, putz, é aquele que você sabe que vale mais do que custa. Delicioso, cara, delicioso. Mas, ó, você tem que gostar dessa vibe de limpeza. Tem que gostar de flor de laranjeira, de Neroli, esse floral branco, cítrico, limpo, fresco, com base amadeirada. Tem que gostar disso. Deixa eu citar algum outro perfume que talvez vocês conheçam. Tem o Mugler Cologne, Thierry Mugler. Mais ou menos vai nessa vibe também. A Perfumaria Nacional não me vem à mente agora um perfume com essa característica, tá? Mas, enfim, cheiro limpo, cheiro fresco, cheiro de consultório médico. Sabe quando você chega no consultório médico? Você marcou uma consulta, você entra e fala, nossa, que cheiro limpo. Olha que ambiente, tudo branquinho, limpinho, belezinha. É mais ou menos essa vibe aqui, só que transformado num perfume. Suporta o calor intenso. Pode ser usado em 40, 50 graus durante o dia. Não tem problema nenhum de dia, de noite, por homens e mulheres. Pra escritório, isso aqui é um show, hein, gente? Adoro. Acho incrível. Todos eles presentes no site topparfum.com.br. Link na descrição pra vocês e eu espero que você tenha gostado do vídeo, tá bom? Grande abraço do JB e eu volto numa próxima, se Deus quiser. Tchau, gente!